Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o CR do canal CRM Games. Galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo da série Pokémon Vanguard. Bora começar aqui nossa game play, destino a Vanguard Academy, Academia Vanguard. No episódio anterior a gente reencontrou a Destiny, agora a gente vai dar continuidade aqui. A gente desbloqueou o nível 16, porém meus Pokémon ainda estão no nível 12. Acho que eu vou upar eles antes de ir para lá, entendeu? Vamos de up. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Deixa eu ver... Que louco! Faz uma confusão... Caramba! Não quer ficar não... Boa! 3 pokebola para ele ficar... Vamos dar uma olhada na nature dele... Vou colocar Bold... Antecipação... Ataque... Vai ser Fire... Vai ser Fire e Lutador... Vai ser Fire e Lutador... Vamos colocar ela de... Estilo... Vamos dar uma olhada nos stats externa... Vamos dar uma olhada... Opa! HP... Defesa... Beleza! Ateca... Deve ser direito... E asographes vão! Percebeu, eu tenho que aprender cut para poder cortar essas árvores logo para lá para cá também não dá não dá para passar para cá também vou ativar o meu super rapel para parar de vir esses bichos e mais rápido um pouco vamos batalhar contra ela normal e fada não dá para dormir ele não morreu acordou e vai dormir de novo então eu não quis botar ele para dormir agora já era o que? como assim você errou cara? você é louco? boa você vai trocar de pokémon ou não? não dá conta ai ai pônita mandou um 4 caraca tirou um dano mais ou menos hein velho tirou um dano mais ou menos vixe levou só uma tapa ela vai mandar uma maripe eu não vou mudar olha que maripe bonita cara que maripe bonita é muito bonito esse pokémon desse jogo isso é louco ela é tipo um gelo vou mandar um rock tomb né quebrar o gelo mandou um um mandou um ai o barbie é me mandou para o beleleone é tipo um gelo então vou mandar a minha kutcher flyer aqui ó e lá manda um um firecracker daqui ó toma já era 1.200 pontos, granas, 1.200 goldzinhos, certo é a gente ativar o nosso, desativar o rapel para ver os tipos de pokémon que vai ter nessa área bem que eu preciso ficar fugindo das batalhas, mas é mais da hora, pelo menos vocês conhecem a pokémon da área vamos falar com esse cara ou ele vai chamar eu para briga ah que da hora cara aqui dá para mudar o carácter de boy para gear, de garoto para garota dá para abrir o pc, dá para jogar um pokémon daqui depositar e recolher, organizar as box vou chamar os caras daqui vou depositar um aqui ok 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 A água e voadora A água e voadora Fada e fogo Olha que fada Acho que eu vou recolher Tipo lutador Elétrico e voador E psíquico Você eu vou pegar Você Seca Vamos ver quem coloco Aqui tem dois voadores Porém um Elétrico e outro é Água Nota Poison aqui E metal Acho que eu vou tirar Esse cara aqui Hum O que é isso? Vou chamar esse bichinho aqui Beleza Ah Esqueci O pirata Pera Pera ai Deixa eu mandar ele lá Para o depósito E pegá-lo de volta Que ele já volta A vida restaurada Beleza Vou colocar o Atrelo Tipo 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 Tipo